Eu tenho uma novinha, gostosa e safadinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Olha que eu tenho uma novinha, gostosa e safadinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Não quero cachaça, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Márcio é o guti-guti, é só encher ele derramando Tamo junto meu filho, bora meu parceiro Ana Chama pras cabeças, bora bebendo leite Isso é minha pisadinha, fuchiqueira Bora nem do paredão Paredes primos Eu tenho uma novinha, gostosa e safadinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Olha que eu tenho uma novinha, gostosa e safadinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Ela me deu cerveja, coada na calcinha Olha que eu tenho uma novinha, coada na calcinha Ela me deu cerveja, vai, vai Chama, chama, chama Esse é mais um do meu parceiro Você é compositor, tamo junto meu filho Joga pra cima, joga pras cabeças, seu doide Bora Luciano da Macaxia, meu parceiro Tudo divulgações Neto negociante Qual é o divulgações? Volta pra descer, papai Batendo um piseiro, aqui perto de casa E eu tô com o robô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas eu vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele pro forró Batendo um piseiro, aqui perto de casa E eu tô com o robô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas eu vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vovô 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 Vai meu parceiro, Matheus, divulgações E com a baseada, tamo junto, hein Tá tendo um piseiro aqui perto de casa E eu tô tão rolo, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Tá tendo um piseiro aqui perto de casa E eu tô tão rolo, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vovô 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 Eu vou pro piseiro, mas eu vou Eu vou pro piseiro, mas eu vou Eu vou pro piseiro, mas eu vou Para o Fernando Paredão Joga pra cima, menino Jornal do Paredão, cachorro nos paredões Isso aí é pisar minha mojiqueira Hoje a noite promete A parra tá começando Bora virota, bora bebê que eu tô pagando Bora virota, bora bebê que eu tô pagando Bora virota, bora bebê que eu tô pagando E bora virota, bora bebê E o Paredão já tá no balão As novinha tá no grau Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim Chama, bala e strega Livro a milho do construtor Luciano da Macageira Me respeita a empresa da Macageira Jareão do Paredão, cachorrão dos paredão Hoje a noite promete A parra tá começando Bora virota, bora bebê que eu tô pagando Embora virota, bora bebê que eu tô pagando Embora virota, bora bebê que eu tô pagando Embora virota, bora bebê Paredão já tá no talo As novinha tá no grau Vem Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim num galope, fenomenal Em cima de mim Chama, chama, chama César negações Parecia atrevido meu parceiro Ronaldo, hein César negações Bora, totói, bora, carretos britos Bora, dorme do Paredão Isso é pisadinha futeca, menino Bora, talas teclas Opa que legal, opa que bacana Novinha se garante no solo da safona Opa que legal, opa que bacana Novinha se garante no solo da safona Opa que legal, opa que bacana Vai, 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 vai No movimento sincronizado, eu vou mostrar pra tu No solinho do DJ, ela balança o bumbum No movimento sincronizado, eu vou mostrar pra tu No solinho do DJ, ela balança o bumbum Desce e vem dele, sai no ritmo do bumbum Desce e vem dele, sai no ritmo do bumbum Chama! Chama! Vamos lá, acima, seu menino! Para a divulgação! Isso é minha pisadinha pro chiqueira Ora FHD Produções Fábio Produções Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da safona Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da safona Opa que legal, opa que bacana, novinha se garante no solo da safona Opa que legal, opa que bacana, vai! No movimento sincronizado, eu vou mostrar pra tu No solinho do DJ, ela balança o bumbum No movimento sincronizado, eu vou mostrar pra tu No solinho do DJ, ela balança o bumbum Bumbum, bumbum Desce e vem dele, sai no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum Desce e vem dele, sai no ritmo do bumbum Bumbum Joga! 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 Chama no piseiro e vem com nós! Bota pra descer, talispeclas! Classe! Tô se andando a macaxeira Jalhando o paredão, cachorro no paredão Beto, o negocinho anteiro! Hoje tem cavalgada cervejada e condição Reparei meu cavalo e carroça com paredão Hoje tem cavalgada cervejada e condição Reparei meu cavalo e carroça com paredão Essa menina tá dançando e com ela não tem chura Sobe na carroça, empina a burra E sobe na carroça, empina a burra E sobe na carroça, empina a burra Essa menina tá dançando e com ela não tem chura Sobe na carroça, empina a burra E sobe na carroça, empina a burra E sobe na carroça, empina a burra E sobe na carroça, vai, eita suí Meu parceiro Matheus Cantor Chama, papai! Hoje em garmão, garoto, cerveja de condição Preparei meu cavalo, uma carroça e o paredão Hoje em garmão, garoto, cerveja de condição Preparei meu cavalo, carroça com o paredão Essa menina tá dançando e com ela não tem luxúria Sobe na carroça, epi na bunda Essa menina tá dançando e com ela não tem luxúria Sobe na carroça, epi na bunda Sobe na caroza e bebe na bunda, chama! Valeu, valeu, piso de fujiqueta, tamo junto! Obrigado, todo convite! Chama! Pra o Marcelo faz prazões! Vai tá pega! Fim de semana chegou, vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar E enche o carro de novinha, putaria vai rolar Fim de semana chegou, vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar E enche o carro de novinha, putaria vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Joga água no terreiro, capoeira levantou Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga água no terreiro, capoeira levantou Fim de semana chegou, vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar E enche o carro de novinha, putaria vai rolar Fim de semana chegou, vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar E enche o carro de novinha, putaria vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Joga água no terreiro, capoeira levantou Pai do Rafa de Jardim, menino, hein Pai dos primos, meu parceiro Alça, hein Levido o filho que dá na rinha Certo de rulações Bota pra crescer Tá bom entender do meio a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu o que é que dar a nossa relação Tá bom entender do meio a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu o que é que dar a nossa relação Acabou 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 Se é dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se é dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu menino, hein Já olhando o paredão Carlos Manuel Neto, negociante Divão de um construtor Vamos pro paredão Marmoraria, malvindo, meu parceiro, Cleis, vai Paredinha, três e mais Tá bom entender, domenha, palavra, basta Acabo de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem mendiga, não Já deu, tinha que dar a nossa relação Tá bom entender, domenha, palavra, basta Acabo de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem mendiga, não Já deu, tinha que dar a nossa relação Acabou, acabou, acabou Acabou Pedando que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Valeu, menino, valeu, menino, valeu Bota pra descer, menino Qualidade, Wesley C desce Meu parceiro João Paulo, meu parceiro Zé Filho Paredão dos irmãos Lucas Carnaúba Eita menino Tem sorte Tem sorte Ela não vê que só ela que está amando Eu só falo que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mais que todo mundo E você tem o que tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casório, do cachorro Com o neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casório, do cachorro Com o neném com a cara dela Libera ela Libera ela Ei, brother, se vai rular ela até quando Tem sorte, ela não vê que só ela que está amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mais que todo mundo Se você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, com o neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, com o neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Serra ela Vem da raqueira Em da raqueira Samuel do Paredão Lá vai já a tua RD Música Você quebra bem, você rebola bem Faz tempo que eu te olho e venho dançar comigo Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Vai, chamou, chamou Para meu parceiro Luan Divulgações Meu parceiro Fran da Mídia, tamo junto J.B. Mix, é lá o J.B. Mix, tamo junto Isso é minha pisadinha por chiqueira Bota pra descer, vai, vai Chama pra descer, é classe Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo E desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Desce o zombie, desce o treme, treme, vai meu bem Vai, vai Joga na piso, vai dar seu noidinho Bora paredão os cubos, tamo junto Bora ali do paredão, meu parceiro Júlio Produções Rebe de Divulgações Isso é minha pisadinha por chiqueira Meu parceiro Rez Divulgações Joga na pisada do menino Meu parceiro Dio do sindicato, tamo junto, hein Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, na metade Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, meu coração vai cicatrizar E uma hora ele vai te esquecer, tinha medo de me machucar Já tem o meu perdão Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o novo amor Aí vai perceber que é o fim com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, na metade Não tem como eu te ajudar, na metade Já tem o meu perdão 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 Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o novo amor Aí vai perceber que é o fim com ou sem mim Paredinho, os primos, meu parceiro, aves, tamo junto Bora, levindo, fita, nadim Bora, parceiro João Paulo, bora, parceiro Zé Filho Paredão, dois irmãos Bora, Samuel, no paredão Preparar, eu tô pronto Piseiro já começou, eu tô cheiando E meu gravão tá no talo As mina tudo de shortinho, eu me amarro Me preparar, eu tô pronto Piseiro já começou, eu tô cheiando E meu gravão tá no talo As mina tudo de shortinho, eu me amarro E quando começa o piseiro Eu fico me pisando As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão, treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Vai! Chama! Chama! Bota a lista de class Wesley, CDs de milagres Bota, 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 bota Bota, bota Bora, bola, cheia nas piscinas O parceiro do Lejão, tamo junto, hein? Eu passei o bim da vaqueiro Preparar, eu tô pronto Piseiro já começou, eu tô chiando E o gravão tá no calor As mina tudo de shortinha, eu me amarro Me preparar, eu tô pronto Piseiro já começou, eu tô chiando E o gravão tá no calor As mina tudo de shortinha, eu me amarro E quando começa o piseiro Eu fico me pisando As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão As mina aqui com o rabetão Jogo o rabetão Treme o rabetão Vai! Bora, sempre, CDs, o Lu, CD E o parceiro Alisson, o CD Estamos junto Canal TSB Ela joga pra cima Que cê pisar Linha pro chiqueiro Na lixande, apostador Equipe, as fadas me solverem Meu parceiro Alisson, o pisadinho Sua e garota Tamo junto, menino Ai, julgações Olha, chegou o fim de semana Meus amigos tão ligando É que chegou a sexta-feira SDS chegando Já tô vendo o desmantelo Pensa em piso no piseiro Já quentei, sai dessa vida Mas já vi que não tem jeito Quando eu chego no forró Meu piseiro é diferente Não tenta me confiar Quem faz essa festa é a agenda Eu tô lançando a mais nova Essa aqui é a do ano Faz raíno e tudo E daí eu tô apenas começando Vai! Eu tomo caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Vai! Vem nos divulgações Que eu sei tu mata, hein? Alessio do parede Eu mordo e assopro, hein? Tamo junto Pedido da mídia Vaqueiro da mídia Divulgações Olha, chegou o fim de semana Meus amigos estão ligando É que chegou a sexta-feira FDS chegando Já tô vendo o desmanteiro Pensa o piso no piseiro Já tentei sair dessa vida Mas já vi que não tem jeito Quando eu chego no forró Meu biseiro é diferente Não tenta me copiar Quem faz essa festa é a gente Eu tô lançando armas novas Essa daqui é a do ano Traz a ilhitude Daí eu tô apenas começando Eu tomo caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo caçaça na bota A moda do roqueiro é Toma caçaça na bota Eu tomo cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota A moda do roqueiro é Chama da Listecla Wesley CD de milagre, hein? Qualidade, hein? Cruz do Falei, não sub zero Jorge da Pampa Desde Jugações Fago de Jugações Ricardo da Mídia Chama no Fizeiro, papai Jota pra descer Desde Jugações Só com as CDs, dúvidas CDs, hein? Tô fazendo anel Babo Felipe, meu parceiro João Carlos Começou, começou A compreensão do Fizeiro, do Vaqueiro Quanto pega a batidão Começou, começou A compreensão do Fizeiro, do Vaqueiro Quanto pega a batidão E a galera do brega-fã que vai chamando Meu assim, jim, jim, jim Vai E a galera do meu Fizeiro Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 gira e solta poeira no chão Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 gira e solta poeira no chão Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 gira e solta poeira no chão Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 vai E começou, começou a competição Do piseiro, do vaqueiro, do outro pega a batidão E começou, começou a competição Do piseiro, do vaqueiro, do outro pega a batidão E a galera do brega funk vai chamando no facinzinho E a galera do meu piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira e solta poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Chama na pressão, chama na pressão Mas ela é linda demais, sai com suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Eu sou amarrado nela, ela tá na minha A mãe dela já falou que ela é bem confortadinha Ela é linda demais, sai com suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Eu sou amarrado nela, ela tá na minha A mãe dela já falou que ela é bem confortadinha Eu disse só sentadinha E a mãe dela já falou que ela é bem confortadinha Eu disse só sentadinha Só sentadinha Só sentadinha A mãe dela já falou que ela é bem confortadinha Já ganhou pisei Isso é pisadinha Puxa, quer meu parceiro, já tamo junto Guarda aí, certeza e milagre a qualidade, hein